E o técnico Tite, né, na coletiva de imprensa, ele fez críticas ao gramado do Maracanã, galera. Ele falou o seguinte, na coletiva de imprensa, ele falou o seguinte sobre o Maracanã, sobre o gramado do Maracanã. É inadmissível o Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é o responsável, estou falando o diagnóstico. Parabéns ao Felipe, técnico do Volta Redonda, né, que é da nova geração de treinadores que me agradam. Que gostam de jogar, gostam da bola, que querem jogar. O lance do segundo gol de pênalti prejudicou o Volta Redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda. Tem que ser melhor para todos. Não dá para ter um campo assim. Então falou aí o técnico Tite, fez duras críticas ao gramado do Maracanã, que está em péssima condição, galera.